Com uma boa presença de público, o Campeonato Municipal de Futsal em Mundo Novo começou sem grandes surpresas. Os favoritos venceram. No primeiro jogo, o Oliveirense fez 3 a 1 nos Meninos da Vila. Na segunda partida, faltando 4 minutos para terminar o jogo, o Supermercado Central Veteranos vence por 5 a 2 o Mileto Esportes. Final de jogo e o Supermercado Central Veteranos fez 8 a 2 no Mileto Esportes. O que aconteceu ali, China? Você fez o gol e foi comemorar com o desafeto ali? O cara estava pegando no seu pé? Ah, o Marão, meu parceiro, nosso técnico da Samaçu, ele está meio magoado, porque eu não estou indo nos treinos da Samaçu, porque eu estou meio machucado. Mas é isso aí, vamos começar a ir nos treinos toda terça e quinta. Marão, um abraço, eu te amo e três gols para você, meu amigo. Você é meu cara. Três? Três. Então pede música aqui na TV Sobrinho, é? É, Grupo Revelação, está escrito. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. É nóis. É isso aí, Campeonato Municipal de Futsal de Mundo Novo, primeira rodada concluída, com imagens de Laísa Brisquiliari e reportagem de Jandar Caetano, para a TV Sobrinho, que é mais conteúdo.